A Tailândia é um país do sudeste asiático conhecido pelas praias tropicais, com palácios reais suntuosos, ruínas antigas e templos ornamentados com figuras de Buda. O litoral do país se estende por mais de 3 mil quilômetros e oferece opções para todos. No vídeo de hoje, 5 destinos incríveis para conhecer na Tailândia. O litoral do país se estende por mais de 3 mil quilômetros. O litoral do país se estende por mais de 3 mil quilômetros. O litoral do país se estende por mais de 3 mil quilômetros. Tchau, tchau Tchau Tchau